Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini, e se você ainda não percebeu, eu sou meio maluco por Game Boy. O título é verdade, eu tô realmente tentando criar o Game Boy mais avançado que existe. Isso inclui colocar aqui dentro um carregador de bateria, assim, eu nunca mais preciso tirar as pilhas dele. Quero poder carregar as pilhas a partir dessa de uma entrada que vai ficar bem aqui, o USB-C. Também vai poder ser recarregável por wireless, só colocar em cima daqueles carregadores wireless. Além disso, o meu plano é que ele tenha áudio Bluetooth. Na verdade é que eu já fiz tudo isso e eu vou te explicar sem enrolação como é que eu fiz. Eu comprei um monte de componente no AliExpress, tudo baratinho, assim, coisa de 6 reais, 20 reais, sei lá. Isso aqui são entradinhas USB-C, por exemplo. O que mais que eu tenho aqui? Isso aqui é um transmissor Bluetooth que eu usei pra fazer, e eu já usei e ele funcionou, com um pouquinho de ruído, que eu acho que dá pra corrigir, mas funcionou. Esse componente aqui, ele é o carregador de pilha. Aqui tem vários, na verdade, eu quebro ele, ele é só esse pedacinho aqui, assim, ó, que tá sobrando aqui daqui pra frente, é um componente. Corto ele bem pequenininho pra ele caber aqui dentro, e ele começa a carregar a pilha lá dentro. Já vou explicar como que faz a conexão, mas é super simples. E por último aqui, um carregador wireless, que se chama Key Wireless. Esses são os componentes que eu usei, o link de todos eles estão aqui na descrição. Eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é a conexão, mas antes eu preciso falar a verdade pra vocês. Eu fiz tudo isso, tirei foto de tudo, fiz alguns vídeos, mas no final eu quebrei ele, e ele parou de ligar. E é uma pesquisa que eu tô fazendo, que eu tava bem animado em fazer e gostaria de continuar fazendo. E se você tá vendo esse vídeo e você curte o que eu tô fazendo, talvez você queira me ajudar a continuar pesquisando. Tem várias formas de você me ajudar, começando, claro, por se inscrever, deixar um like, um comentário aqui no canal, me falar o que você acha, fazer pedidos pra próximos vídeos. Os links que tem aqui na descrição desses componentes ou dos consoles que eu indico aqui no canal, se você comprar através do meu link, não todos os links, mas alguns deles eu recebo uma pequena porcentagem. Isso é uma forma de você ajudar o canal quase que sem gastar nada, comprando as coisas pra você. Outra forma de ajudar o canal que ajuda muito é compartilhando esse vídeo em grupos, mandando pra amigos, quem trabalha com isso. Eu tenho uma caixa postal, então se você tiver Game Boys antigos ou jogos velhos que eu puder abrir, que eu puder usar pra continuar minha pesquisa, envia pra essa caixa postal, ela aparece toda hora aqui no vídeo, tem na descrição também. E a última das maneiras, que é só pra quem pode, não é pra qualquer pessoa que me assiste, é só pra quem realmente pode. Eu comecei uma campanha no Apoia-se, e se você quiser fazer doações em dinheiro pra ajudar nessa minha pesquisa, eu acho que é bem interessante, você vai me ajudar muito, porque eu invisto isso com meu próprio dinheiro. Eu vou fazer isso com doação ou sem doação, ou com ajuda ou sem ajuda. Mas com a sua ajuda, eu vou fazer isso melhor e mais rápido. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Ele tá quebrado, mesmo que eu coloque pilha nele, ele não liga, mas eu quero mostrar algumas partezinhas aqui pra vocês. Aqui atrás eu já coloquei um carregador wireless, ele ficava preso aqui na tampa, ele tem esse componente aqui, ó, que já vem com ele, e eu prendi o positivo e o negativo desse componente, aqui naquele componente que é o carregador de pilha. Ele só carrega a pilha recarregável de níquel. O símbolo do níquel, o nome abreviado do níquel é NI-MH, tá? NI-MH. Então as pilhas de níquel, que são as que eu uso, que é uma da N-Loop, que é uma das marcas mais famosas que tem, eu consegui fazer ele carregar com esse tipo de conexão as minhas pilhas. Esse cabinho aqui, o vermelho e o preto, eu tenho que prender aqui dentro, tá vendo que tem aqui, ó, um pedação grande metálico, e aqui também um pedação grande metálico? Esses são os contatos da bateria, que ficam aqui desse lado. Se você conectar o vermelho aqui em cima e o preto aqui embaixo, você já conseguiu transformar o seu Game Boy em recarregável. Não precisa ser wireless, você pode usar também entradinhas USB-C, como essas daqui. Aqui já tem as conexões, tem as letras, olha só, tem o V e tem o G. O V é a voltagem onde tá saindo e o G é o Ground, que é meio que o negativo. Então você põe aqui positivo e negativo, conecta aqui no mesmo módulo, da mesma forma, e esses cabinhos, vermelho e preto, você põe aqui o vermelho aqui, preto aqui, positivo em cima, negativo embaixo. É super simples transformar o Game Boy num carregador de pilha USB-C. Inclusive ele pode até ser usado sem as pilhas, só ligar ele no USB-C numa bateria externa e ele funciona também, muito legal. Eu fiz aqui embaixo um furinho bem redondinho que entra certinho o USB-C, deixa eu pegar um aqui pra mostrar. Aqui tem o tamanho justinho de um USB-C, eu ponho ele ali dentro, na verdade, tem que abrir pra pôr, mas ele fica encaixadinho aqui. Esses dois experimentos funcionaram, só o que eu não consegui foi fazer o USB-C mais o wireless ao mesmo tempo. Eu não digo carregando ao mesmo tempo, isso daria um curto. Não funcionou, não sei o que eu fiz de errado, mas ou um ou outro é confirmado. Mas apesar de ser confirmado, eu não me responsabilizo pelo seu equipamento, pelo seu Game Boy, por nada assim. Tenta por sua própria conta em risco. A última coisa que eu testei fazer nele foi colocar o Bluetooth. O Bluetooth vem nesse componentezinho aqui, é bem difícil de ver agora, mas ele tem vários pontinhos aqui nesse lado. Esses pontinhos são uns contatos, são soldas difíceis de fazer, mas não é muito complicado não, quer ver? Talvez dê pra gente ler aqui, eu vou mostrando pra vocês. Ó, tá escrito bem claro. O primeiro 5V é a entrada da energia. O segundo, PGND, significa Power Ground. É o negativo. E em L e em R, são as entradas L e R, que ficam ali dentro. O A Ground, eu acredito que seja Audio Ground. Quando eu conectei, ficou um ruído no fundo. Eu acredito que tava vindo dali, porque o tutorial que eu segui, ele mandou conectar esse A Ground no Ground da energia. Mas existe um Ground do áudio específico, que depois que eu fiz essa conexão, fiz várias outras conexões, o Game Boy parou de funcionar e eu não tenho certeza se ele, se é possível ou não. Então, novamente, se eu puder colaborar com a minha pesquisa, tem um apoia-se aí embaixo, caixa postal, tudo isso. Ou compartilha o vídeo, dá like com o controle. Então aqui no controle, você precisa ligar um microswitch, que é um botãozinho bem pequenininho. Uma perninha dele fica conectada aqui, e a outra perninha desse botãozinho fica conectada no Ground. Então no Ground, só desse chip aqui, vão três cabinhos. De qualquer forma, eu vou tentar aqui rapidão abrir esse Game Boy e desconectar as coisas que eu conectei nele, pra ver se ele volta a funcionar. Porque se ele voltar, eu vou ficar bem animado, porque assim a gente pode continuar a nossa pesquisa. E eu prometo que eu vou fazer um vídeo oficial, mostrando passo a passo de como transformar o seu Game Boy num carregador de pilha USB-C, pra você nunca mais precisar trocar as pilhas dele. Você pode sempre só colocar ele no cabo, ou de repente colocar no carregador wireless e carregar o seu Game Boy de infância. Sem mais delongas, vamos começar abrindo esse Game Boy? Ok, seis parafusos depois. Consigo abrir aqui e revelar a placa-mãe. Olha só que interessante, já vários cabos do meu mod. Como eu disse, ele completamente parou de funcionar, eu não sei o que eu fiz de errado, mas tem muita coisa que eu instalei. Aqui tem a saída de áudio. Aqui eu consegui encaixar o componente do Bluetooth. Pra conseguir encaixar ele aqui, eu meio que tive que remover a entradinha de power que fica aqui. Porque aqui tinha uma entrada, um cabinho. No lugar dele eu coloquei esse micro switch. Eu tenho esperança que eu tenha conectado muitas coisas aqui no ground, no positivo, e isso que não esteja deixando ele ligar. Aqui no áudio, se você olhar bem, olha só. O primeiro pontinho é o ground, o segundo é right, e o terceiro é left. Tem bastante conexão. Aqui também, eu cheguei a tirar dois negocinhos que estavam presos aqui. Porque assim, impede que o áudio passe por toda a placa-mãe e chegue até a saída P2. E eu peguei o áudio que sai daqui diretamente, passei por fora da placa-mãe, e trouxe pro outro lado pra sair nessa saída P2. Isso aqui se chama Pro Audio Mod. Tem muito pro Game Boy clássico, mas quase não achei nada pro Game Boy Color. Isso daqui também pode ser o que não tá deixando o meu Game Boy ligar. Essa é a minha esperança. Isso daqui é um amplificador de áudio pra deixar o áudio bem mais alto. Eu vou tentar desconectar esse amplificador aqui, ver se ele que tá impedindo de usar. Vamos tentar fazer isso. Eu vou desmontar, na verdade, todo o mod que eu fiz, provavelmente. Então eu vou começar descolando isso daqui. Antes, vamos soltar a placa-mãe. Agora que eu tirei os três parafusos da placa-mãe, eu vou levantar aqui essa proteção do cabo-fita e vou tirar a placa daqui de dentro. Vou desconectar o cabo-fita. Com muito cuidado, porque é frágil. E pronto. Assim eu consigo mostrar um pouco melhor pra vocês o mod. Aqui são as saídas de áudio. Tá saindo pra vários lugares. Tem um ponto que tá vindo pro outro lado da placa, ó. E tá entrando aqui o LR do áudio. Mas aqui do áudio também tá vindo coisa direto pro amplificador. Do amplificador tá vindo aqui pra fonte de energia. O Bluetooth também. Eu vou tentar desconectar tudo e desfazer tudo isso pra ver se conserta isso. Minha esperança é que se eu desconectar essas coisas aqui da energia e também tirar aqui esse botãozinho, que eu acho que ele pode dar algum tipo de mau contato. Vamos lá? Vou tentar desconectar aqui, hein? Puxar aqui, talvez. Tirei os cabos do ground. E agora eu vou tirar o cabo da energia. Tirei. Em teoria, pelo menos agora, o problema de consumo de energia do console, em teoria, deve ter sido resolvido. Será que ele liga? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Vamos baixar aqui o negócio de ligar. Vamos ver. Agora é a hora da verdade, hein? Se ele ligar, eu posso continuar meus experimentos. Tomara que ele consiga. Bom, as pilhas estão encaixadas. Agora é a hora da verdade. Essa luzinha tem que acender. Eu não desfiscar. Nada. É, eu quebrei o Game Boy. Eu não sei o que eu fiz, cara. Eu vou tentar desfazer todas as conexões que eu fiz e limpar essa placa mãe. A única coisa que eu fiz aqui de mais agressiva, né, ela foi tirar essa parte aqui do Power Supply. Talvez eu só tenha que fazer um jump de algum ponto pra outro. Talvez eu tenha cortado alguma conexão que eu não saiba. Pode ser que isso daqui, olha só. Isso daqui tá super gambiarra. Essas soldas aqui, mano. Isso daqui é muito provável que eu tenha cagado a placa toda com alguma coisinha que eu fiz aqui. Às vezes vazou um pouco de solda pra algum lugar. Eu não tô conseguindo enxergar agora. E é isso que tá queimando tudo. Bem provável, por sinal. Mas não sei. Não sei o que eu fiz de errado. Se alguém identificar aí pra mim, me fala. Vamos lá. Vamos ver se eu tirei e desconectei alguma coisa aqui que vai fazer isso ligar de forma mágica, né? Vai que sim. Pelo que parece, infelizmente, esse meu Game Boy protótipo, ele realmente parou de funcionar. Eu ainda vou continuar minha pesquisa e vou criar um Game Boy que funcione com um SVC, com um wireless que tenha Bluetooth. Infelizmente, ela tem que ser adiada um pouquinho. Se você se interessou pelo que eu mostrei aqui no vídeo, você quer fazer algo assim, eu não me responsabilizo. Cada um faz com o seu Game Boy em risco. Mas o link de todos os componentes, o SVC, o carregador de pilha, o carregador wireless, o Bluetooth, tá tudo aqui na descrição. Se você comprar ele agora, antes de chegar, provavelmente, eu já vou ter lançado algum vídeo ensinando a colocar o USB-C, pelo menos. Porque esse foi um que eu consegui quase 100%. O resto já tinha... Tava meio capenga. Tinha seus defeitos. Então, eu recomendo. Se você quiser comprar partes aí embaixo, a gente monta junto depois. Vou tentar guardar pelo menos esse componente Bluetooth pra poder usar ele no futuro. Ah, e é isso. Infelizmente, é isso. Esse Game Boy protótipo começou super bem. Eu comecei instalando a entrada USB-C. Foi um sucesso. Ele carregou a pilha. Testei o carregamento wireless. Também foi um sucesso. Coloquei esse componente Bluetooth. Ele funcionou super bem. Tinha um pouquinho de ruído. Eu fiz uma alteração. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz essa alteração, eu decidi fazer várias outras coisas. Eu decidi remover a entrada de força do Game Boy. Eu decidi tirar a entrada de áudio pra tentar fazer um mod de áudio melhor. Tentei colocar o amplificador de áudio que tá até agora preso aqui na caixinha original. Fiz um monte de coisa. Infelizmente, ele parou de funcionar. E eu vou ter que dar uma pausa na minha pesquisa. Mas eu vou guardar ele com carinho. Eu vou congelar ele em nitrogênio líquido. Assim, num futuro distante, quando a tecnologia tiver avançada o suficiente pra consertar esse Game Boy, ele vai ser descongelado e eles vão consertar esse Game Boy. Brincadeira. Mas, galera, é isso, tá? Vou fazer um vídeo completo ainda ensinando a fazer esses mods. Mas se você já manja um pouquinho só de ver as fotos que eu coloquei aqui no vídeo que eu tirei enquanto eu tava fazendo os experimentos, você já vai sacar onde que eu fiz as conexões. Você pausa ali e consegue entender como é que eu fiz. Vai ter um vídeo oficial ainda. Esse vídeo não é oficial. Esse vídeo é só pra, meu, pedir ajuda pra vocês. Não pedir ajuda. Eu vou fazer mesmo sem a ajuda de vocês, tá? Não preciso da ajuda de ninguém. Mas se você ajudar, é bem-vindo. Vai acelerar o processo e você vai fazer parte do processo aqui comigo. Lembrando, tem a caixa postal, tem o Apoia-se. Você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tem um monte de forma de cooperar aqui comigo. Inclusive, você já tá cooperando comigo. Se você tá aqui até o final do vídeo, você já tá me ajudando muito a virar um parceiro do YouTube porque eu preciso de 4 mil horas assistidas. E você aqui já tá me ajudando. Muito obrigado. Eu volto em breve com mais experimentos de Game Boy. Compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar com essa minha maluquice e pode, de repente, trazer novas ideias. Quero ouvir vocês. Vamos continuar explorando as possibilidades do espaço-tempo. Eu volto já.